Manos... Manos, sim, Manos, não é? O Azz Studio é um produto que não tem só o dedo do DC, tem as mãos do DC é só o dedo, mas tem as mãos do grande artista que fez esse trabalho, de beleza que está aí atrás. Este é o TOT Design, que deu o seu brilho aqui no Studio Oasis, que brevemente estará aberto ao público. Com certeza, com certeza. Foi um trabalho muito acadêmico, muito bem feito. Espero que vocês ali tenham gostado do trabalho. Se vocês quiserem ter um trabalho idêntico a este ou muito mais lindo, vai sentar em contato comigo. A partir do Facebook, Adriano Francisco TOT Design. Na minha mãe, eu vou até a próxima. Eu vou até a próxima, minha mãe. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri